Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, Diretos Estúdio de Brasília, mais um Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. E nesse dia em que começou a discussão da reforma da Previdência, mas votação mesmo, só a partir da semana que vem. Já está praticamente fechado que na Comissão Especial não serão incluídas ali as aposentadorias, não serão incluídas as aposentadorias dos estados e municípios. Ficando essa discussão para o plenário, é desse assunto que nós vamos começar tratando aqui hoje com o deputado que a gente recebe. Muito boa noite, deputado. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Para mim é uma alegria estar participando desse programa. Há muito tempo que a gente vem conversando para eu vir e hoje, finalmente, aqui estou. E da minha parte, muita alegria de poder participar. Que bom, é uma alegria recebê-lo aqui, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente, nesse dia aí de discussão da reforma da Previdência. É, o deputado Marcelo Aro é de casa. Olha, é muito assunto, né? Final de semestre, as coisas vão se afunilando, a gente tem aí debates fortes sobre armas. O presidente Jair Bolsonaro recuou, um projeto de lei vai regulamentar nada melhor do que o debate no Congresso Nacional, porte e posse de armas. Também o debate sobre habeas corpus para o ex-presidente Lula ficou para agosto. O assunto não está cancelado, não. Apenas dois habeas corpus foram rejeitados, mas esse assunto será debatido sobre imparcialidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando era juiz em Curitiba. Além disso, a reforma da Previdência, que é soberana. O deputado Marcelo Aro é da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Está no segundo mandato de deputado federal, mas não se engane com essa cara de novo, que ele é bem antigo na política. Começou muito novo no PHS como presidente do Comitê Jovem, depois foi presidente, presidente nacional e agora está, portanto, no PP. Foi vereador, muito bem votado em Belo Horizonte, ou seja, é um político mineiro que vai, inclusive, assumir hoje a direção estadual do PP em Minas Gerais. Deputado, o senhor tem muita experiência, primeiro municipal, estadual e agora nacional, na relação Congresso e Poder Executivo. As coisas não andam bem no Congresso Nacional, na relação. Por quê? O que está faltando aí nessa relação governo e Congresso? A gente fala do presidente Jair Bolsonaro, mas é todo um conjunto. É verdade, José Maria. Eu vejo hoje com muita preocupação essa relação Planalto com o Congresso Nacional. Como você bem disse, eu já fui vereador, já tive um mandato aqui na Câmara dos Deputados e, pela primeira vez, a gente se enxerga num cenário onde nós não sabemos com quem nós dialogamos. Então, quando você fala Planalto, quem é a interlocução do Planalto com a Câmara dos Deputados? Eu não sei te falar. Eu não sei te falar. Eu também não sei te responder, não, porque era o Onyx e agora vem o ministro Ramos, né? O general Ramos, que vai assumir, né? Luiz Eduardo Ramos. Mas, enfim, não tem esse diálogo, né? Então, hoje nós estamos carentes. A gente vai em um, vai em outro, aí joga para outro, para um terceiro. Então, não tem um diálogo certo da gente falar assim, não, fulano responde pelo presidente da República. E ele vai falar o que pode, o que não pode, como que será feito, como não será feito. Hoje não temos isso. Então, eu fico muito preocupado. Meu prognóstico lá atrás, quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, olha, gente, vai demorar um pouco para que o Planalto consiga dialogar com o Congresso Nacional. Acredita aí que quatro, cinco meses vai ter dificuldade. Mas já são seis meses. É difícil. Eu fui num jantar segunda-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi um jantar promovido pelo site Poder 360, e ele dizia que a relação com o governo vai ser assim mesmo, altos e baixos. Tanto é que, para aprovar uma medida provisória, a 871, teve, eles conseguiram mais de 48 votos. Aliás, foi quase uma unanimidade, não foi 60 e tantos votos para aprovar a medida provisória. Mas na hora de votar lá o decreto das armas, derrubar o decreto, foram 48 votos contra o governo. E vai ser desse jeito. O senhor acredita que isso muda ou ficaremos assim nesse vai e vem? O senhor acha que o Alcolumbre está certo? Olha, infelizmente, infelizmente, eu hoje acredito que os próximos meses serão ainda assim. Porque a gente não vê nenhum gesto concreto do governo para mudar essa situação. Mas, Denise, quem sai perdendo com isso é o povo brasileiro. Porque a gente aprende isso quando está no começo da faculdade de Direito, na teoria geral do Estado, que o que leva um país para a frente é a estabilidade. Então, como você bem disse, num projeto tem a maioria tranquila, no outro tem quase que todos contra o projeto do governo. Isso dá instabilidade. Então, a pessoa que quer investir no país, ela fala assim, eu invisto ou não invisto? Não, não invisto, porque não tem estabilidade. E para crescer economicamente. Então, isso é muito ruim, essa instabilidade. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Nós, hoje, o que tem acontecido dia após dia é que o governo, numa semana, dá um gesto que quer dialogar com o Congresso, aí todo mundo fala, agora vai. Aí passa a outra semana, vê uma porrada do Planalto em cima do Congresso Nacional. Então, essa instabilidade. Infelizmente, isso é muito ruim para o país, muito ruim para o governo e muito ruim para nós, deputados, também. Olha, deputado, esta que o senhor chama de instabilidade agora e de instabilidade antiga, é isso aí que é o problema, porque o governo passa a ideia de que existe a velha política que ele não quer participar. E demoniza o termo articulação política e acordos com o governo e tal. Mas é que ele não colocou nada no lugar. Como é que se houvesse a demonização do termo articulação política e acordo com o Congresso? Isso daí é muito ruim para a democracia. A gente vê que hoje virou um discurso fácil falar da política velha, da política nova. Tudo que envolve a política, como a gente sabe que ela acontece, virou errado. É o toma lá da cá, como eles falam, uma chantagem. Então, os termos demonizaram a arte de fazer política. Isso é um problema, porque nós vivemos uma política, uma democracia representativa. Onde eu, por exemplo, tive 107.219 votos. E eu represento aquelas pessoas do meu estado de Minas Gerais, sobretudo aquelas que confiaram um voto a mim e falaram assim, queremos que ele nos represente. E aí, quando eu vou, por exemplo, eu que quero ser governista, eu quero ajudar o governo, eu quero que o governo dê certo. Mas quando eu vou pleitear os benefícios para as cidades que eu represento, para o meu povo, para o estado de Minas Gerais, eu sou taxado de chantageista, ou que eu quero fazer uma negociação de toma lá da cá, emenda virou algo espúrio. Parece que a gente, quando se fala de emenda, está pegando dinheiro para o parlamentar e levando para casa. Então, essa demonização da política é algo muito ruim para a democracia. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de extremidade, um momento muito conturbado, mas que tende a melhorar. Eu acredito que dia após dia as pessoas vão entender que nós precisamos da política sim, nós precisamos da negociação sim, isso é republicano, isso é moral, não tem crime nisso. E quem faz crime, que tem que pagar pelo crime comércio. Quando o senhor disse que quando vai ao Palácio, não tem com quem falar. O presidente é o gestor do Palácio, por que não falar direto com ele? E o que o senhor vai pedir e solicitar a esse interlocutor? Olha, o Bolsonaro é uma pessoa fantástica. pessoalmente falando, ele é muito simpático, ele é gentil, ele nos trata bem, faz piada, rir. O Bolsonaro, ele tem um trato pessoal muito bom. Mas nas conversas com ele, nada vai para frente. Nós já não conseguimos. A gente conversa com ele. Por que que não vai para frente? Qual é a sua avaliação? Não sei, não sei, Denise. A conversa é muito boa, mas ela não gera resultado. Então, por exemplo, eu vou te falar a diferença que nós temos. Um exemplo prático aí. O que o senhor pediu que não foi feito? Como assim não gera resultado? Por exemplo, a minha defesa, a minha bandeira é a doença rara. Eu, na minha primeira conversa que eu tive com o presidente, eu falei, presidente, é a única coisa que eu quero pedir para o senhor, que eu quero participar das políticas públicas para as pessoas com doenças raras. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que ter um departamento específico para cuidar dessas pessoas. São 14 milhões de brasileiros hoje com doenças raras. Expliquei, mostrei para ele a importância disso. Falei quais eram as necessidades básicas dessas pessoas. E ele concordou comigo e falou, Marcelo, é isso mesmo. Tempo que fazer, etc, etc, tal. Nós vamos te procurar à medida que as coisas forem acontecendo. Você vai participar de cada passo da política pública, doença rara, etc. E aí, na hora que nós vamos para a prática, cadê esse diálogo? Não me consultou em absolutamente nada. Não me pergunta nada sobre doença rara. Não constituiu o departamento de doença rara dentro do Ministério da Saúde. Ou seja, a coisa não acontece. E se eu voltar lá, a sensação que eu tenho é que a conversa vai ser, de novo, boa. Ele vai falar, não, você tem razão, tem o que fazer mesmo. E aí, não faz. Então, essa inércia do Poder Executivo nos incomoda profundamente. Porque nós queremos um Poder Executivo com pulso, que coloque as coisas para frente. E como as coisas são muito dinâmicas, política aqui em Brasile, tem que resolver na hora. Você tem que chegar para o deputado e falar, deputado, é essa a sua bandeira? É isso que é importante para você? Você foi eleito para isso? Então, calma aí. Pega o telefone, liga para o Ministro da Saúde. Ministro, nós vamos criar aí um departamento específico para doença rara. O deputado Marcelo está saindo daqui agora, está indo aí te procurar. Vocês têm que achar um nome adequado de uma pessoa para tocar esse trabalho aí dentro do Ministério. E em dois meses eu quero um relatório falando quais são os projetos de lei, quais são as medidas que nós vamos adotar para as pessoas com doenças raras. Está marcada a agenda para daqui dois meses você e o Marcelo vêm aqui demonstrar. Ou então diz o não, né? Ou se não, fala assim, deputado, deixa eu te falar, infelizmente, isso não faz parte do nosso plano de governo. Nós não temos interesse de trabalhar com isso e não vou conseguir te atender. É assim que se faz política. Mas como essas coisas não vêm, não seria o correto, então, negociar o mérito das propostas, em vez de ficar nessa coisa de, ah, se não sair minha emenda, eu não volto? Não seria mais republicano negociar os méritos dos projetos? Espera aí, vamos ver aqui essa reforma da Previdência, tem que ter isso aqui, não pode ter privilégio para alguns. Vamos baixar isso, está cobrando demais dos aposentados rurais, vamos fazer um projeto que beneficie eles. Como eles estão tentando fazer na reforma da Previdência? A primeira discussão, Denise, ela tem que ser do mérito. Você está coberta de razão. Eu, por exemplo, no que tange a reforma da Previdência, desde o governo Michel Temer, que eu defendo a reforma da Previdência. Eu fui o único deputado de Minas Gerais, quando Michel Temer mandou a reforma da Previdência, que me posicionei 100% favorável. E naquele período, ninguém se posicionou favorável porque 95% da população era contrária à reforma da Previdência. Eu falo que hoje defender a reforma da Previdência é fácil. Difícil era defender lá atrás, igual eu defendia. Eu fiz o meu TCC no meu curso de Direito, na reforma, com o tema reforma da Previdência, e sempre defendia necessidades. E nunca condicionei o meu voto à reforma da Previdência. Mas o que a gente discute é o segundo ponto, é o ponto posterior. Então a gente fala, olha, no mérito eu concordo. Agora, presidente, como eu vou votar favorável? E nós sabemos da rejeição, o senhor está nos mandando para a guerra, nós precisamos de arma para ir para a guerra. Então, quando eu vou para o Norte Minas, dá um exemplo, eu tenho uma cidade lá que eu tive 4.300 votos. Mato Verde, vou pegar uma cidade que é bem simbólica para mim. É no Norte Minas, eu tive 4.300 votos, o segundo colocado teve 700 votos. Então eu tive quase que a totalidade dos votos disponíveis na cidade. Lá, eles têm carência de falta de água em diversas comunidades. Então, Denise, não adianta eu chegar lá e ficar fazendo discurso onde a gente tem que votar a reforma da Previdência porque isso é bom, isso é aquilo. Eu preciso mostrar concretamente para aquele povo que a reforma da Previdência é boa para eles. Como é que eu mostro isso? Eu chego lá em Mato Verde e falo assim, gente, olha só, eu preciso votar a reforma da Previdência. Mas eu preciso votar porque graças à reforma da Previdência, nós vamos conseguir atrair investimento do resto do mundo para o Brasil. Nós vamos regularizar nossas contas, a economia vai prosperar, nós vamos gerar emprego, vai começar a ter dinheiro no bolso da população. E mais do que isso, a arrecadação do Estado não vai ficar tão comprometida como está hoje. Vai sobrar dinheiro para a gente investir no que precisa. Sabe aquela reforma da barragem aqui, que há anos todo mundo pede e ninguém faz, que falta água na casa do povo? Então nós vamos fazer o seguinte, graças ao meu voto na reforma da Previdência, eu quero fazer o compromisso de vocês aqui, que graças à reforma da Previdência nós vamos conseguir fazer a barragem aqui e nós vamos trazer água para as comunidades que estão precisando. Pronto. Eu falei a língua das pessoas, eu expliquei na prática por que é importante a reforma da Previdência e mostrei que elas vão ser beneficiadas diretamente. Agora, não dá para eu chegar lá em Mato Verde e ficar falando da reforma, da reforma, da reforma, e aí? Eles vão falar assim, mas e aí, deputado, de que maneira que isso vai trazer benefício concreto para a gente? A gente não pode ficar na utopia, tem que ser feito compromissos. Então é essa arma que nós precisamos para ir. E nós não podemos demonizar isso, Denise. Então virou crime. Aí eu viro para o presidente ou para quem quer que seja e falo, presidente, eu preciso de obras, eu preciso de emendas para eu levar para a minha base eleitoral. Isso virou crime, isso virou pecado em qualquer lugar do mundo. Isso é justo, isso é democrático, isso é republicano. No Brasil começou a criar uma condição, uma conspiração como se isso fosse errado e não é, Denise. Agora, deputado, eu ouvi o diretor do Tesouro, o Mansueto Almeida, e ele fez um cenário do Brasil muito, muito, muito pessimista. Ele dizendo que mesmo com a aprovação da reforma da Previdência a situação está muito difícil, o primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro será no vermelho. Disse que não vai resolver imediatamente e que a reforma da Previdência apenas intercepta, reduz o nível da descida para o buraco. Mostrando claramente. E mostrando ainda que os estados e municípios terão que entrar na reforma da Previdência ou o Tesouro lá na frente vai ter que mancar. Quer dizer, um quadro sinistro, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. E isso parece que é novidade, gente. Não é novidade. Hoje a gente sabe que Previdência e Folha engolem os orçamentos. É verdade. O que eu falo da Previdência é o seguinte, Zé Maria, eu tenho isso muito claro. A reforma da Previdência não resolve todos os problemas do Brasil. A reforma da Previdência evita que o Brasil quebre num prazo curto de tempo. Só isso que nós vamos fazer. Então, olha, o Brasil vai quebrar. Não, não vai quebrar. Nós vamos fazer a reforma da Previdência. Mas depois da reforma, nós temos inúmeras outras coisas que nós temos que fazer para melhorar esses índices. Reforma tributária. O próprio Guedes falou que já tem um projeto de um trilhão de reais para trazer para o país. Ou seja, nós temos inúmeras outras coisas para melhorar essa curva. A reforma da Previdência só está evitando que a gente quebre e que a gente tenha que apagar a luz e ir embora. Olha, as folhas dos estados e dos municípios estão pesando no dia a dia dos prefeitos e governadores e aqui também a situação não é boa. Olha, é de política que nós estamos falando aqui no Frente a Frente. Hoje com o deputado Marcelo Aro, ele é do PP de Minas Gerais, assumiu hoje a presidência estadual do PP. E apesar dessa carinha de novo, aí já está no segundo mandato, foi vereador em Belo Horizonte, ou seja, sabe muito bem sobre política. Nós vamos agora ao intervalo. Dois minutos e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Frente a Frente. Frente a Frente. Obrigado.